A situação do açude Patua em Senador Pompeu não é nada agradável quando comparado com o mesmo período do ano passado. 71 milhões de metros cúbicos de água está marcando ali na torre de controle. Mas esse número já não existe mais. Segundo levantamento feito pela reportagem do blog do Walter Lima e da TV Voz Ativa, baseado nos dados disponíveis no site da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará, Acogé, em janeiro de 2013, tínhamos 36 milhões de metros cúbicos de água. Em apenas um ano, o reservatório já perdeu metade da quantidade de água, aproximadamente 16 milhões de metros cúbicos. A maior perca se dá por conta da evaporação da água, acarretada pelo período seco, que daria para abastecer uma cidade como Senador Pompeu durante um ano. Para o engenheiro agrônomo e estudante de doutorado pela UFC, Deodato Aquino, a situação é preocupante. No ano passado, nessa mesma época, nós estávamos com 37 milhões de metros cúbicos de água. Hoje, a barragem se encontra com 20 milhões, ou seja, em apenas um ano, tendo chuva, ela perdeu 16 milhões de metros cúbicos de água. Quer dizer, daqui a um ano, se ela perder os mesmos 20 milhões, aí a coisa vai estar grave. Em pelo menos duas reuniões da Acogé, com produtores, órgãos municipais e estaduais, houve bastante polêmica em torno desse assunto. Mas, em milhão, a população do município inteiro, você passa por um feio mais difícil do que o nosso. Segundo lideranças políticas de Kixiramubim, a vazão atual é insuficiente para atender as áreas irrigadas. Vamos tentar atender e que não complique, que não prejudique o município do Senador Pompeu. Pelo contrário, a gente está aqui se humilhando, pedindo para que a gente possa atender, porque lá embaixo, eu não sei se vocês conhecem, são pessoas, pequenos produtores, que a parte econômica, eles dependem de uma irrigação, eles dependem de uma capineira, que estão criando a pecuária leiteira. A água não vai chegar lá, não, porque é muito longe, a areia está seca, tudo seco. Eu acho que, agora, se der uma descarga, a água chega lá e fica controlando de 250, aí está certo. Mas, se não der uma descarga, ela vai passar o verão todinho e não chega lá. Bem, Valter, nós tivemos a reunião, a meu ver, bastante proveitosa. A responsabilidade de um momento como esse, de tratar de uma questão tão complexa, que é a questão hídrica, exige de nós, nos despirmos de toda a rivalidade municipal, de toda a rivalidade política. Eu acho que aqui é o momento de discutir a questão hídrica do município, a vida dos habitantes do município, tanto de Senador como de Xeramubim e Milhando. Agora, o que eu entendo é que há necessidade de qualificar o comitê. É necessário, porque, veja bem, numa reunião dessas, quando você convida a sociedade civil para participar, ela não tem conhecimento técnico, né? Então, é importante que a sociedade civil também tenha esse conhecimento, tenha esse conhecimento para poder decidir aqui. E, caso contrário, transfere-se a responsabilidade de uma ação que é do próprio governo para a sociedade. E isso, preocupação com a questão da água, é mais o consumo humano. Que hoje, eles querem água para produzir leite, esquecendo o consumo humano. Entendeu? Esses cálculos têm que ser feitos. Por que devem ser feitos? Porque tem que ser feitos na patifetria, para saber qual o nome é hoje, o nome real, que é o nome imaginário, que é o nome. Na época da construção da barragem, já foi ensoriado muito, é que sabe, por conta do desmatamento, da montanha da barragem, não tem que ter que estar dentro dessa barragem, colocar água, isso é fácil, olhar a saia, para se fazer esse escalão, tem que ter esse dado consistente, coelhente e real. Esse é o evento da parte da metadeira. O COGÉ é um órgão sério e tudo, mas esses dados dela não convencem. Não convencem porque quem tem o açude pequeno sabe também que a cada ano ele fica mais aterrado. Então, aquela medida que eles apresentam é uma medida onde não se desconta o aterramento. A discussão é preciso que a gente avalie realmente para que o uso dessa água. Hoje a COGÉ não tem os dados CS, a vazão que vai ser liberada é só para o consumo humano. Tem muita questão de irrigação e também a questão da agropecuária. Então é preciso que se discute e que as pessoas entrem em consenso. A gente sempre tem dito isso para a COGÉ, temos dito isso para o pessoal que fica abaixo da barragem, como se diz, nós não queremos fechar a válvula, nós não queremos deixar o pessoal sem água. Nós queremos o controle, certo? Queremos que tenha controle sobre o que está sendo soltado, os gastos que estão sendo feitos para que todo mundo tenha água. A partir de agora, a gente tem chegado a tomadas de decisões, porque antes a gente não pôde trabalhar, porque essas decisões foram à prova do Comitê de Bacias. O Comitê de Bacias estabeleceu, aprovou essas vazões médias liberadas. A partir de agora, a gente vai trabalhar com novas vazões. Nós vamos atender, vamos ver essa que foi aprovada de 250 litros, nós vamos ver até onde ela vai poder atender. Foi muito bem encaminhada essa proposta de avaliação de três meses. Nós estamos garantindo os encaminhamentos serem cumpridos, como é a batimetria do açude Patu, que é para a gente ter o dado real de agora, que o dado é muito antigo, parece que 80 e tanto. Nós vamos também fazer a fiscalização nas duas margens do Rio. E a reunião de hoje saiu como encaminhamento, a gente trabalhar com a vazão de 250 litros por segundo, durante três meses e, posteriormente, a gente vai realizar uma outra reunião para a gente discutir novamente com a sociedade a liberação de água aqui do açude Patu. Em 2014, mesmo após as chuvas de março, não houve recuperação do volume inicial da barragem. E, para piorar, as instituições responsáveis pela previsão do tempo já prevêem que as chuvas em 2015 serão abaixo da média por conta de um fenômeno chamado eunino. Nós estamos com problema de água, né? E lá na frente, né? Os prognósticos não são tão bons para chuva, né? Não são tão bons. Pode ser que venha uma nova seca e o Batu pode ser que não suporte, né? A água que é liberada do açude Patu percorre o rio Manabuiu e chega aos municípios é imprestável para o consumo humano, contudo, está fora dos padrões de qualidade para alimentar animais e irrigar hortaliças, segundo estudos feitos desde 2004. Eu, como cidadão, fiquei chocado ao ver como está. Lamentavelmente, as pessoas não estão se preocupando, as autoridades não estão dando conta da situação que estamos passando. Eu acho que é necessário que a população tome conhecimento, as autoridades também ajam a favor do povo, porque não é fácil o tanto de água que está sendo desperdiçada. Conforme já apresentado no documentário Rio Manabuiu em Memória, infelizmente essa água tem sido utilizada para adutoras de abastecimento das comunidades, além da produção rural, chegando até os municípios de Kixeramubim, Manabuiu, Morada Nova e Limoeiro do Norte, onde o rio deságua. Música 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 Música